Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou gravar para vocês a coleção da, a nova coleção do McDonald's que é a coleção de agosto de 2018, que é My Little Pony para as meninas e Transformers para os meninos. Então vamos lá, eu estou aqui com a Pinkie Pie, eu venho acendo isso aqui, são quatro modelos que fazem alguma coisa e quatro modelos que não fazem, tá? A Pinkie Pie ela não faz, ela vem só a bonequinha e o pentezinho, e vem assim ó, vem ela na frente, o pentezinho dela e o nome, cadê? Pinkie Pie. Atrás vem várias informações e a gente vem no saquinho normal do McDonald's. Vou abrir aqui, aí vem com essa proteçãozinha aqui, é só tirar, aí tem ela com um cabelinho aqui artificial, né? Tem a Kate Marks dela aqui, e ela é assim ó, bonitinha, né? E o pentezinho dela é assim, é um rosinha, cheio de glitter e vários balõezinhos. Assim dá para ver melhor. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, compartilha o vídeo com os amigos, familiares de vocês, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, tá? E não esquecendo de deixar o seu like, tem aqui também, a próxima, essa daqui é a Harriet, vem ela também e o seu pentezinho. Aí vem a imagem dela com o pente, aí eu vou abrir. Ela é assim ó, olha o cabelinho dela roxinho, olha que lindo, é bem lisinho gente. Olha o cabelão dela, eu tenho outras coleções também da Mineiro Pony, então se você tem curiosidade de saber, vai no canal e vê lá que tem outros vídeos de minha coleção de brinquedos do McDonald's, eu mostro todos os que eu tenho, tá? Aí eu vou mostrar lá, aí eu vou mostrar lá os que eu tenho. E o pente dela é azul com glitter e tem uns, tipo uns triânguloszinhos. Ó. Eu tô em lugar diferente e com a roupa diferente porque eu tô comprando os brindes, comprando os brindes aos poucos e aí eu vou gravando pra vocês, tá? Então, eu agora peguei mais três, trouxe mais três pra mostrar pra vocês. Essa é tudo da coleção Mineiro Pony do McDonald's. Essa é Starlight Glimmer. É assim. A embalagem dela é normal, ó, conforme os dois outros. E aí eu vou abrir aqui. Vem preso aqui, ó, nesse suportezinho. Aí tem o cabelo, ó. Aí ela é assim, ó, vem uma corda aqui. Aí você vai da corda. E aí você apoia ali em algum lugar assim e aí o pé fica batendo. Ó. Viu? Deixa eu rodar aqui. E aí eu vou pegar aqui o celular pra mostrar. Viu? É assim que ela faz. A próxima é a Twilight Sparkle. Que vem no saquinho também. Todos vêm no saquinho, né? Vocês sabem. O McDonald's vem no saquinho. Aí eu vou abrir aqui. E a Twilight, ela acende. Ela tem um chifrezinho aqui na cabeça e ela acende. Aí a gente liga esse botãozinho aqui atrás. E aperta aqui, ó. E aí... Ué? Tava ligado e eu desliguei. Aí acende, ó. Aí acende, ó. Tá vendo? É só apertar assim. Aí... E ela é assim, ó. Aí a gente vai e desliga aqui atrás. Uma gracinha, né? Também tem o cabelinho. Aí tem esse daqui, que é o Spike. Você mexe num rabinho dele e ele muda a feição dele. Ele é bonitinho, olha. Aí você mexe aqui, pra cá, ele fica assim. Aí você mexe de novo, ele troca. Só tem essas duas feições, tá vendo? Ó. Só tem essas duas. Bonitinho, né? Então, fiquem acompanhando aí, que eu vou... Não termine de ver, de essas... De... Não sair do vídeo antes, porque eu vou mostrar toda a coleção pra vocês. Olá, estou continuando aqui o vídeo com vocês. Abrindo mais surpresas, mais brindes, né? Da coleção My Little Pony do McDonald's. Então, vamos lá. Eu tô gravando aos poucos, por isso que eu vou estar aparecendo em lugares diferentes, E com roupa diferente, tá? Porque eu tô comprando aos poucos, porque eu vou no lugar e não consigo achar toda a coleção. Então, eu tô comprando aos poucos e gravando pra vocês. Essa daqui é a Apple Jack, pra quem não sabe. Aí vem o desenhozinho dela na frente, com o pentezinho dela, que é a maçã, né? Aí tá aqui o nome dela, Apple Jack. E aí vamos abrir. Aí eu tô comprando aos poucos, porque eu nunca acho a coleção toda, quando eu vou na loja, né? Vem o pentezinho dela, com o símbolo dela, que é a maçã, que ela é cowboy, né? A fazendeira lá das fazendas de maçãs. Vem com o suportezinho. Um cabelinho dela, bem lisinho, ó. Ela é amarelinha. Vem com o chapéuzinho de cowboy, muito linda. A Quilt Marks dela. Quilt Marks. É três maçãzinhas. E ela é assim, ó. O pentezinho dela é uma maçãzinha. O próximo é a Wable Dash. Ó, tá aqui o nome dela. Pra quem não sabe, gente, a Wable Dash é menina, tá? Muita gente acha que é menino, mas não, é menina. Ela é azulzinha e aqui mostra o que que ela faz. Essa é uma das que fazem alguma coisa. Você arrasta ela e aí ela fica batendo a arzinha dela. Vamos abrir. Vem com suportezinho todos, vem com suportezinho. Ó, pra ficar mais firme. E o cabelinho dela é todo coloridinho. Hum, que fofinho. Que fofinho. E aí, conforme você vai andando, ó, com o carrinho, a asa vai pra cima e pra baixo, ó. Fica batendo, tá vendo? Aí, essa já não vem pente. É assim, toda coloridinha. Parece um pica-pau, né? Vermelho, amarelo e azul. E verde também. E aqui, o Timarx dela é uma nuvem e um raio. Pra quem assiste o desenho, sabe? Que o Timarx é uma marquinha que eles têm. O que é... Aqui atrás neles. Que simboliza o que... O que eles fazem. O que eles são. Entendeu? A Weibodest vive nas nuvens, né? É... Voando por aí. Então, por isso que é um raiozinho. E ela é muito rápida. Então, por isso que é um raio e uma nuvenzinha. Ó. Então... Então, é isso. Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui com outra roupa diferente. Outro, assim, cenário. Pra poder finalizar o vídeo da coleção da My Little Pony, do McDonald's. Porque ficou faltando só um, que é a Fluttershy. E eu não consegui. Já entrou outra coleção e eu não consegui. Então, o vídeo foi esse mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê bastante like lá. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Né? E se você já... Ativa o sininho de notificação pra receber as novidades e tudo. E foi esse o vídeo. Fiquem ligadinho no canal que vai ter vários vídeos diferentes. Então, foi isso. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.